A gente sempre mostra aqui os profissionais que estão nas ruas nessa época em que quase todo mundo está em casa, né? O pessoal da área da saúde, supermercados, farmácia, entregadores, coletores de lixo, enfim, muita gente que não pode parar. A gente da imprensa também não para, a gente está nas redações, nas ruas, para te deixar sempre bem informado. E é legal ver que tem gente que reconhece esse esforço. Cadê? Elton Ribeiro, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Rafa, Felipe. Para quem está junto com a gente aqui na TV Gazeta e essa coisa de estar junto com a gente, como eu sempre falo todos os dias, nunca foi tão melhor exemplificada como essas crianças que resolveram nos mandar esses recados, nos apoiar nesse momento de pandemia. Como vocês disseram, profissionais de serviços essenciais que estão na linha de frente na guerra contra o novo coronavírus. E a gente também está na rua para informar as pessoas. E muito legal poder receber esses recadinhos de uma escola particular, os alunos de uma escola particular que nos mandaram, viu? Dá só uma olhada na reportagem que eu fiz com o Fabrício Cristi, que eu fui visitar a Isa e a Grazi, em Montebello, Vitória. Olha aí. Isabelle e Graziele são irmãs e vivem no bairro Ilha de Montebello, em Vitória. Elas têm 13 e 8 anos. As duas moram aqui na parte de cima desse sobrado e a gente veio buscar as tais das cartinhas que elas escreveram com tanto carinho para a gente, que está na rua todos os dias para levar informação para vocês. Isa e Grazi, já que não tem microfone ainda, primeiro levanta a mão. Quem que é Isa e quem que é Grazi? Boa! E aí, gente, ó, para entrevistá-las, aquele nosso esquema que vocês já têm acompanhado. Vou entregar o microfone esterilizado para elas, para que a gente possa conversar, tá bom? Agora a gente vai fazer todo o processo. As irmãs me disseram que usam parte do tempo de isolamento para se informarem e aprender mais também. Mostra para mim como é que coloca a máscara. Vou pedir para a mamãe trazer a máscara. Aí, ó. Mostra para mim, então, como é que é. Estão seguindo a lição direitinho. Aí, vendo a gente trabalhar na rua todos os dias, ficaram preocupadas com a nossa saúde. Coisa fofa, meu Deus! Você também está preocupada com a gente? Com certeza! Por quê? Porque vocês se arriscam muito indo na rua para dar informações para nós. A mãe garante que as meninas estão de olho e preocupadas também. É verdade mesmo que elas assistem a gente todo dia? Eu quero saber. É verdade. É mesmo? Com certeza. Principalmente depois de toda essa situação que tem ocorrido, através de vocês, que nós somos informados, né? Até porque elas não saem de casa mesmo desde que tudo isso começou. Eu vim aqui dar um recado para a Dani e Carla. Eu escrevi uma carta para o Fábio Linhares. Eu queria dar uma carta que eu escrevi para o Johnny. A ideia de escrever recadinhos tão bacanas foi da direção de uma escola particular de Vitória, onde a Grazi e a Isa estudam. Os alunos toparam a ideia na hora. A gente começou a pensar como essas crianças, mesmo reclusas, poderiam oferecer carinho, aquecer o coração de pessoas que estão realmente na linha de frente todos os dias, como as crianças mesmas falaram. Essa ação vai abraçar outros profissionais que também estão trabalhando nesse período de pandemia? Sim. Profissionais essenciais, profissionais que estejam não apenas levando essa informação, mas se expondo ao risco e, por vezes, sofrem críticas. E a gente gostaria, então, de dizer para essas pessoas que nós estamos com eles abraçados. Agora, com essa história de cartinha, óbvio, não sou besta, eu vim querer saber o que está escrito na minha cartinha, que eu estou vendo que está no seu colo. Mostra aí. Mostra para o tio Fabrício lá, que está escrito o Elton no envelope aí, ó. Está vendo? Eu quero saber o que está escrito aí. Lê para mim. Vamos lá. Caro repórter Elton, quero que você saiba que tem alguém que está preocupado contigo. Sei que, em meio a esta pandemia, seu trabalho é necessário para nos manter informados sobre o que está acontecendo com o nosso Estado, país e em todo o mundo. Respeito o trabalho de vocês e agradeço por se arriscarem para nos dar informações para, assim, nos protegermos desse vírus. Então, tudo o que eu tenho a fazer é agradecer e dizer que estou orando por você. Atenciosamente, Isabelle Goese Barbosa. Ô, Isabelle, obrigado. De nada. Obrigado. Fiquei até emocionado agora. Legal. O cinegrafista falando assim, não vai chorar não, não vai chorar não, não vou, não vou. Não, mas quando desligar eu choro. Fiquei emocionado agora mesmo, saber que vocês se preocupam tanto com a gente, assim, que legal. Prazer conhecer vocês. Igualmente. Está faltando o que agora? As cartinhas. Vou entregar para todo mundo lá, tá bom? Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, viu? Coisa boa, né? E ouvindo, ouvindo de novo a carta, a leitura da carta da Isa. E agora pegou, hein, Oliveira? Oliveira Alves pilotou na nossa câmera. A gente lembra quanto é importante a gente estar trabalhando aqui pra vocês e levando a informação pra vocês. Todos os dias, todo mundo longe das suas famílias. Mas a gente tem que estar aqui, né? Com força, pra levar as informações pra vocês. E ó, alegria, eu só queria avisar o seguinte. Essa reportagem foi gravada antes da gente, da orientação do uso da máscara 100% do tempo agora pras pessoas, né? Então, por isso que você viu aí, eu na casa da Isa e da Grazi, sem a máscara ainda. Elas também estavam sem a máscara, conversando comigo. Então, isso foi gravado antes, ok? Por isso que a gente aparece desse jeito aí. A gente sabe que agora a recomendação é usar a máscara o maior tempo... Sempre usar a máscara quando sair de casa, quando estiver perto das outras pessoas e tudo mais, tá bom? Felipe e Rafa, é com vocês aí. Desculpa, viu? E ó, diz que a cartinha de vocês tá aí no estúdio, né? Queria que vocês lessem pra mim também. Tá aqui. Vamos fazer o seguinte, você ficou nervoso, você ficou emocionado mesmo. Eu editei esse material, você já tinha ficado emocionado lá, porque eu percebi bem. E agora de novo, né, Elton? Quando você reviu esse material, eu fico emocionado de novo. Eu tô com as cartinhas aqui, sim. Uma do Felipe e a minha cartinha. A gente vai ler. Mas antes disso, eu sei que você andou distribuindo cartinha por aí, né, Elton? Foi sim, Rafa. Dei distribuído, porque afinal de contas, não foi só eu. Não foi só você e o Felipe que foram os privilegiados de terem recebido esses recados tão legais das crianças dessa escola particular. Olha aí os repórteres. Outros repórteres, nossos colegas também receberam. Tô aqui com o desenho e com a mensagem da Melissa Holtz. E olha só com que eu tô aqui. A cartinha do Rafael Silva de Almeida. E eu recebi a cartinha da Emanuela. Quem mandou essa cartinha pra mim, hein? A minha cartinha veio da Sara Silveira, de Melo Moura. Eu recebi duas cartinhas. Sou rica! Duas cartinhas. Sou rica! Duas cartinhas. Parabéns pelo seu grande trabalho de nos passar notícias. Estarei orando por você para Deus te proteger da Covid-19. Ela que mandou aqui pra mim esse desenho, que deve ser dela, né? Obrigadão, tá, Melissa? Do Lourenço, olha que bonitinho. Falou ele que tá orando por mim, lembrar de usar álcool, máscara. Tô usando, hein, Lourenço? E essa aqui, gente, do Estêvão, mandou até em galó com o coração do meu nome. Cuide-se bastante. Lembre-se, Jesus te ama de montão. Super bonitinho, até até um desenho. Acho que sou eu, porque tem um microfone, mas tem muito cabelo, né? Então, acho que sou eu. Estou orando por você e sua família. Deus vai proteger vocês e logo tudo voltará ao normal. Saiba que você tem muita coragem de ir ao trabalho. Você é muito importante, eu gosto muito de você. Ah, que gracinha. Obrigado, Estêvão e Lourenço. Cuide-se também você e sua família. Obrigadão pelo carinho aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Emanuela. Que Deus abençoe não só a mim, mas a todos os meus colegas. Um beijo pra você. Dayones, muito obrigado pelas palavras. É o que a gente espera. Que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Rafael, muito obrigado pela sua cartinha. A gente pode ter certeza que uma mensagem como essa dá muita felicidade pra gente. Muito bacana receber uma mensagem como essa de apoio no momento em que a gente precisa de pessoas apoiando outras pessoas. Te agradeço de coração. Amei a minha cartinha. Um beijo. Muito bom, né, galera? Muito legal mesmo. Eu conversei com todos os repórteres depois da gravação desses vídeos. Eles ficaram muito emocionados também. Igual eu, né? Já chorei ao vivo aqui. Tá uma beleza já. Obrigado, gente. Vou guardar com muito carinho a cartinha da Isa. Agora vocês podem ler ou não podem ler a carta de vocês aí? Podemos. Só quero falar antes disso que o Johnny Silva também leu e ficou muito emocionado. Daniela Carla, vários outros repórteres. Todo mundo recebeu cartinha, viu? Só pra deixar claro, né, Felipe? Que a sua cartinha que você escreveu foi entregue. Fica tranquilo. Nosso carteiro Elton fez o trabalho direitinho. Leu aí, Felipe. Pode abrir. Não, não, não pode não. Tem que ser ao vivo. Tem que ser ao vivo, não é? Não é uma surpresa. Quem começa? Você? Pode começar. É o Breno que mandou. Breno da Quinta C. Breno, obrigado, viu? Um abraço. Colocou aqui um trecho do Salmo. Que legal. E disse assim, olha, querido repórter, eu quero te pedir que tome muito cuidado. Tô de olho nisso, sempre de máscara, álcool em gel. Aqui a gente toma nossas medidas de higiene todos os dias, a todo momento. E aí ele fala que todos sabemos que irá ter um vírus muito por perto. Verdade. A gente tem que ficar longe dele. Então use a máscara e lave bem as mãos. Valeu, cara. Obrigado. E tem o Salmo aqui também, o trecho do Salmo 91. Que lindo, coisa linda. Olha só que fofa minha. Oi, Tia Rafa. Oi, eu sou a Grazi. Oi, Grazi. Tudo bem? Eu sei que você se arrisca muito. Que Deus te abençoe. Espero que você esteja bem. Estou orando por você. Sei que o seu trabalho é necessário nessa quarentena. Espero que se cuide. Sem o seu trabalho, ninguém ia saber o que está acontecendo. Obrigada. Fique bem. Gosto do seu trabalho. Com carinho. Graziele Barbosa Grazi. Lindo. Vou guardar. Obrigada, viu? Pelo carinho. Você sabe que o Breno terminou assim, reforçando de novo os cuidados. De higiene, falou assim, ó. Confie em Deus. Faça, né? Pratique as medidas de higiene. Use máscara, álcool em gel. Confie em Deus. E que nada te acontecerá de mal. Obrigado, viu, Breno? Valeu demais. Bonitinho demais. Gostei. Obrigada. Valeu, viu? Parabéns pela reportagem, tá, Elton? Emocionou todo mundo mesmo. Obrigada. Obrigada.